No vídeo de hoje eu decidi desenhar junto com vocês aqui um pinguim, eu trouxe alguns desenhos fáceis, eu venho trazendo para vocês como desenhar alguns desenhos bem fáceis e hoje eu vou ensinar vocês a desenhar um pinguim que além de ser bem fofo, ele é muito facinho de fazer, a gente vai usar bastante as ferramentas que tem no Ibis Paint para facilitar o nosso traçado, começando com a régua de círculo e eu vou fazendo dois círculos assim. O círculo de baixo, ele vai pegar um pouco dentro do círculo de cima, depois disso com o outro pincel do lado de círculo, mas esse que ajusta, eu vou afinando e vou fazer a parte do bico, né, do pinguim, então eu centralizo e aí eu vou fazer toda essa parte aqui do redor com o auxílio dessa parte da régua, então facilita muito porque não precisa tanto, não precisa de coordenação motora, o que você precisa é ajustar e centralizar. Depois disso eu desativei essa parte e eu vou tirar essa parte de cima da linha aqui, primeiro eu vou fazer a parte central do bico, que é cortando ele para a gente ver, né, que tem a parte de cima e a parte de baixo, não é tudo um só. E com a borracha eu vou tirar essa parte de cima aqui do círculo e vou deixar só a parte de baixo, como se a cabeça dele tivesse mais em evidência do que o resto do corpo. Depois que eu apaguei essa parte, eu tento apagar com o máximo de delicadeza possível para a gente não ter essa noção que foi cortada e sim que tá assim, né, não tem esse corte, digamos assim. Depois que eu fiz isso, eu venho com a parte do círculo e pego aqui na parte de baixo da barriguinha do pinguim e depois que eu faço isso, eu faço toda a parte do redor aqui que vocês estão vendo. Fiz a parte da barriguinha, tá tudo ok, depois que tá determinada a parte da barriga do pinguim, eu vou fazer a parte do contorno aqui do rosto dele. Vou usar o auxílio daquela marcação que você vai fazendo pontos, então eu vou fazendo esses pontos e vou marcando aonde eu quero, né. Aqui não ficou muito legal, ficou meio torto, eu achei, então eu decidi refazer, eu liguei o estabilizador e tirei o início e o fim para a caneta digital não afinar. E aí depois disso, eu vou fazendo o traçado e aí ficou bem melhor. Depois que eu salvei essa parte, eu decidi clonar, inverter e acertar. Para não precisar fazer duas vezes e as chances de ficar simétrico, ficar certinho, é muito maior. Então, foi basicamente isso que eu fiz. Cliquei aqui em ok, depois disso eu vou novamente com a régua de círculo e vou fazer essa marcação aí que vocês estão vendo aqui dentro do olho. Faço toda essa parte aqui do redor, vou fazer do outro lado também. Faço o contorno e depois de fazer essa parte desse contorno que vocês estão vendo, eu vou preencher com o preto. E aí eu vou fazer uma iluminação com pontos de luz, sabe, dentro do olho, para não ficar só aquele olho preto. Mas, agora a gente vai fazer a parte do braço, nessa parte de pintar, a gente vai deixar para o final. Então, eu vou usar também essa ferramenta de desenho para fazer esse traçado. E aí eu vou fazer aí, no caso, o braço do pinguim. E aí depois que eu fiz o braço do pinguim, fiz toda essa parte, né, do ajuste do braço dele, eu decidi clonar e fazer, inverter para o outro lado e ajustar também, como eu fiz a parte ali do rosto, para facilitar. Aqui a minha intenção é ensinar vocês a fazer esse desenho da forma mais simples. Então, eu uso todas as ferramentas para facilitar esse processo de desenho e indico vocês também a fazer. Eu acho que a gente faz um desenho digital, é um desenho digital? A gente tem que tirar um pouco essa ideia de ser árduo como é num papel. Ah, eu tenho que saber fazer um círculo perfeito. Gente, é um desenho digital, tem a régua de círculo, não sofre fazendo o círculo perfeito. Claro, é legal você saber, é legal você saber. Mas dá para você treinar e, enquanto você não sabe fazer o círculo perfeito, você usar as ferramentas, sabe? Basicamente é isso. Estamos com o pinguim aí praticamente todo feito. Agora, a gente vai fazer a parte do pé, usando também a ferramenta de desenho, que é essa de curvas básicas. E aí, é só traçar. Então, no caso, eu pego e vou traçando aqui todo o redor do sapato. E depois que eu ajustei e está ok, eu vou clonar e inverter para o outro lado. Invertir, eu vou transformar, né? Clicar ali na função de transformar e encaixar. Depois que eu encaixei, está ajustado bonitinho. E aí, ficou desse jeito o nosso desenho. Agora, a gente vai para a parte de colorir, que é uma das partes também que eu gosto bastante. Eu criei uma nova camada, trouxe para baixo, né? Da linha, para não passar por cima. E aí, eu vou começar a pintar. Eu ia pintar ele de preto, mas eu achei mais legal trazer um cinza bem escuro, mas ainda assim um cinza. Eu acho que ele, as linhas, dá uma valorizada, sabe? Depois que eu fiz isso, eu venho com laranja mais escuro, assim, um laranja fechado. Para fazer a parte do pé, mas eu achei bem fechado, então eu dei uma clareada. Peguei um tom um pouquinho mais claro de laranja, mais aberto. E aí, ficou desse jeito o pé, a patinha, né? No caso do pinguim. E aí, eu também vim com o pincel e fui acertando essas partes que o balde de tinta não acertou muito bem. Então, eu só fui acertando essas partes, assim, porque eu acho que o acabamento fica melhor. E aí, às vezes, com o balde de tinta, ele não faz esse fechamento perfeito. E aí, foi o que eu fiz, sabe? Eu só vim fazendo esse fechamento aqui perfeito que vocês estão vendo. Depois que eu fiz isso, a gente vai para a parte do olho. E aí, preenchendo essas partes, faz diferença. Deixa nos comentários se faz diferença. Para mim, faz muita diferença. E aí, depois de preencher essa parte aqui, a gente vai para a parte do olho. Vou pegar o balde de tinta, vou com o preto e vou colocar ali no balde de tinta, nos dois olhos. Depois, eu vou no pincel e aí, eu vou acertando essa parte do redor, que igual eu falei para vocês, sempre fica um pouquinho mais falhado. E depois disso, eu venho com o branco, gente. E aí, com o branco, eu venho trazendo a parte do brilho do olho. Vou com a parte pequenininha, um pincel um pouco menor. E aqui também. E aí, depois disso, eu venho para essa parte aqui do bico, que você está vendo. E aí, no bico, gente, eu estava pensando que cor que eu colocaria e eu achei que ia ornar muito bem, que ia ficar bem perfeito, um tom amarelinho, sabe? Um tom mais amarelo. E aí, foi o que eu escolhi e eu acho que ficou, assim, uma junção perfeita. Peguei o balde de tinta também, como eu falei para vocês, e olha esse resultado. Esse aqui foi o resultado. E, gente, lembrando que se vocês fizerem, me marca lá no Instagram, que além de repostar vocês, eu vou curtir muito, que eu amo ver. Eu amo ver os desenhos de vocês, eu amo ver as evoluções de vocês. Então, me marca para eu ver. Não guarda, não, hein? Deixa eu... E aí, é isso. Até o próximo vídeo. E aí, é isso. E aí, é isso.